Hello, meu nome é Moreno dos Anjos e esse é o Dicas, um canal pra compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Overlord é um filme de ação com terror que traz uma temática sempre muito interessante quando abordada. Soldados nas listas, não humanos. Falaremos sobre ele no vídeo de hoje e antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante pra divulgação. Ativa o sininho pro YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu aviso. O exército americano segue em direção a um campo alemão na França pra destruir os nazistas e acabar com a Segunda Guerra Mundial, o tão esperado dia D, em 6 de junho de 1944. Em sua véspera, pra facilitar a chegada dos aliados, um grupo de soldados é enviado a essa base pra desabilitar, pra destruir a torre de controle alemã. Logo as primeiras cenas do filme daquela galera dentro de um avião, no meio de um bombardeio, são muito boas. A aeronave é atingida e os paraquedistas são literalmente jogados no ar sem saber onde vão parar. Nosso protagonista é o Boyce, um soldado inexperiente que parece não saber muito bem o que tá fazendo ali. No solo ele encontra o veterano Cabo Ford, especialista em explosivos e mais dois colegas. A partir daí os quatro soldados precisam concluir a missão em um campo de batalha onde o inimigo não é bem quem eles estão pensando. Bem-vindo para a França! O que aconteceu aqui? Algumas perguntas não têm boas respostas. Overlord, ou Operação Overlord, é de 2018, foi dirigido por Julius Avery, escrito por Billy Ray e Mark Smith, e foi super bem construído. Lógico, não é um filme literal sobre a história, sobre guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial. A liberdade criativa coloca cenas absurdas, improváveis e elementos de terror ficcional e fantástico. Mas eu posso te garantir que é uma história que te prende, o roteiro é super interessante e nós temos personagens que a gente se apega. Principalmente o protagonista, feito pelo Yovan Adepo, que é super carismático, assim como o chefão Nazi, o Pilo Asbia, que te causa repulsa e náuseas. A grande verdade é que todo o elenco tá muito bem. A fotografia é toda muito bonita, principalmente essas primeiras cenas do bombardeio, dos aviões, a galera caindo pendurados nas árvores pelos paraquedas. A trilha sonora te ajuda a transitar pelos diferentes gêneros, uma vez que no início ele é um pouco mais pé no chão em relação à história e depois vai entrando no cinema fantástico. E assim, esses têm vários clichês, tá? Só que eles são bem utilizados, como por exemplo, aquele momento que você vai espiar devagarinho pela fresta de uma porta. Você sabe o que vai acontecer, mas você também quer ver. As avaliações no geral foram de médias a positivas e a grande frase que define o filme pelos críticos é que Overlord oferece uma diversão de nível A para fãs de filmes B. E sim, ele te diverte. Nós temos vários momentos bem encaixados de alívio cômico. Na minha opinião, faltou aprofundar um pouquinho na parte da ficção, mas é porque eu sou uma viciadinha em sci-fi horror e vocês bem sabem. Dito isso, vale muito a experiência de Operação Overlord. O filme tem mais ou menos uma hora e cinquenta de duração e tá disponível na Netflix. Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. Logo que o Bois cai ali no solo, ele cai num lago, na verdade, e aí consegue sair, ele já vê o sargento dele ser fuzilado pelos nazistas. O Cabo Ford, o especialista em explosivos, encontra ele, faz ele ficar quieto, porque ele tá querendo ir lá salvar o sargento. Depois disso, eles encontram mais três colegas. Porém, caminhando, eles pisam numa mina e já é menos um. Seguindo pela floresta, eles encontram alguma coisa no chão muito nojenta, que parece um animal morto, mas também não. Nesse momento, eles veem uma mulher que começa a correr, eles conseguem parar ela. Ela não é uma ameaça, é uma francesa que mora ali na vila, a Chloe. E eles pedem pra que ela leve eles até lá. Essa vila, por óbvio, tá tomada pelos alemães, que fazem o que bem quiserem com qualquer pessoa ali. E eles acabam indo pra casa da Chloe, que mora com a tia, que tá muito doente, segundo ela, e o irmãozinho pequeno. Essa tia, na real, faz uns sons guturais muito estranhos. E o boys vai indo bem devagarinho, e quando ele olha pela porta, tá lá ela, e mais parece um personagem de pânico na floresta. A mulher, coitada, tá toda deformada e, de fato, muito doente. A Chloe explica que não sabe o que tá acontecendo com a tia, e que, na real, ela voltou assim da tal igreja dos alemães. É aí que o negócio começa a complicar, porque o chefão Nazi lá, entra na casa da Chloe, e estão os soldados americanos lá no sótão. E esse cara ali, a gente já entende que ele abusa da Chloe, né, aquela velha história de que quer o que quer na hora que quer. Tem um momentinho de tensão, bem clichê, mas que funciona, porque ela não quer nada com ele. Eles chamam os soldados que estão do lado de fora, mandam eles revistar a casa, porque eles escutam um barulho no sótão. Quando eles sobem, são despistados pelo irmãozinho da Chloe. Bom, esses caras saem, vai acontecer o que a gente não tá querendo, e o boy está olhando lá de cima pela fresta do chão. Ele se enlouquece e desce. Eles fazem o chefão de refém deles, o boy se acaba saindo da casa e enxergando um grupo de nazis com um médico, um cara que tá de jaleco, e várias outras pessoas muito machucadas. O que que os soldados fazem? Lança chama nelas. Isso mesmo, eles queimam aquelas pessoas, e a gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. O boy está caminhando pelo mato, e aí acontece uma daquelas coisas muito mirabolantes, tipo assim, isso jamais aconteceria. Um cachorro vem atrás dele, enlouquecido, e ele acaba entrando dentro do caminhão que os nazis estavam levando os corpos dos soldados americanos. Dessa forma, ele acaba conseguindo entrar na tal da igreja. Ele sai de dentro do caminhão, ninguém o vê, e então ele descobre que lá é onde estão rolando experimentos. Temos várias cenas mostrando mais ou menos o que tá acontecendo, né? As pessoas ficam dentro de bolsas com tubos, como se fosse um feto mesmo. Tem uma outra lá que tá só a cabeça e a parte da coluna, que é uma cena bem bizarra. O nosso protagonista acaba encontrando um amigo, um colega dele lá, deitado numa maca, com um tubo costurado na barriga. E antes de conseguir tirar o amigo dali, ele vê o médico aplicando uma injeção num cara que tava morto, e esse cara meio que dá uma revivida ali. Os caras saem, o boy consegue tirar o amigo, e leva junto pra casa de volta da Chloe uma daquelas seringas. Sim, ele entra e sai no ninho nazista e ninguém vê ele. O Hans, como eles chamam lá, o chefão, tá preso, e o Ford tá torturando o cara pra descobrir o que tá acontecendo ali, onde que fica, né, a chave ali de comando, a cabine de comando deles pra destruir a tal da torre. E o boy fica a pé da vida, porque como assim a gente vai fazer com eles o que eles fazem com a gente? Isso não tá certo. Eles saem ali do sótão, discutem e tal, e o Ford manda o outro soldado buscar o Hans lá em cima tirar ele de onde ele tá pendurado. Porém, é lógico que o homem tá se fazendo de morto, e ele acaba matando esse soldado, que é o Chase, se eu não me engano o nome. No desespero, o boy se faz o que com aquela seringa, aplica no Chase. O guri revive, a reação da galera é muito boa. Ele tá super forte, sem controle dele mesmo, as veias saltando, até que vem uma das cenas mais chocantes do filme, porque o pescoço dele quebra. O Chase tá completamente descontrolado, e o Ford fuzila ele. Nesse momento, eles perguntam pro Hans o que é isso, e ele fala, um rei de mil anos requer soldados que vivam mil anos. E aí o guri levanta de volta. O boy se acaba estourando a cabeça dele, e no meio dessa confusão, o Hans foge, levando o irmãozinho da Chloe junto. Porém, ainda no meio dessa correria, ele leva um tiro na cara, e vai lá pra base deles, com todo estourado. Chegando no laboratório, o Hans se aplica a injeção, mesmo o médico dizendo pra ele não fazer isso, porque nunca foi testado em pessoas vivas. E é lógico que ele se transforma num bichão lá, muito forte. Enquanto isso, discussão pra cá, discussão pra lá, o que a gente faz? Tenta destruir a torre daqui de cima, não vamos pela base, porque daí a gente pega o guri e destrói a torre lá por baixo. E tá, vamos lá buscar o moleque. Eles bolam o plano todo direitinho, conseguem entrar, nesse momento a gente tem uma cena bem gratificante de terrorzão mesmo, porque eles acabam soltando um dos soldados que tinha tomado a injeção, já tava se transformando. E aí ele começa a perseguir a Chloe, enlouquecido, parece um bicho mesmo. Então pega, lança chamas e queima ele, pelo jeito é só assim que eles morrem. Além de estourar a cabeça, que nem o boys fez. O Hans, que tá tipo o Duas Caras do Batman, sabe? Coloca o Ford preso num gancho, mas o Ford consegue se soltar e se aplica a uma injeção que ele achou por lá. Antes dele se transformar por completo, ele tranca o boys do lado de fora, porque ele vai explodir aquilo lá com ele dentro, com todos os transformados. Ah, inclusive, bem nesse finalzinho, começam a abrir as cabines, porque tem tipo aquelas coisas de autópsia, sabe? Que são umas caixas, assim, na parede. Eu não lembro como é que chama o nome, mas são tipo umas gavetas. E a galera começa a sair lá de dentro, né? Porque são os soldados que tomaram as injeções. E eu fiquei esperando que aparecesse mais dessa luta generalizada, mas não rolou, porque o Ford explode tudo mesmo. Deu tudo certo, os aliados chegaram lá naquele campo, né? O resto do exército americano. E aí eles perguntam pro boys, não tinha nada lá naquele laboratório que vale a pena a gente escavar? Muito sabiamente, o nosso amigo disse que não, não tinha nada. É melhor deixar assim mesmo, porque, né? Lógico que eles iam querer montar um exército pra eles daí. Gente, esse é mais um daqueles filmes que não dá pra ficar explicando muitos detalhes, porque como ele tem muita ação, eu ia ficar aqui narrando pra vocês como eles bolaram o plano pra entrar no laboratório. Então tem que assistir, as cenas são muito gratificantes, o alívio cômico é muito bom. E espero que vocês gostem da minha sugestão pra quem não assistiu ainda. E você que já assistiu, curtiu ou não? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, arroba Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui, e até a próxima.